Salve família aqui do canal Papites Esportes Galera, para esta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pela Liga da Islândia Jogo entre Tor Akureiri contra Grindavik Esse jogo rola às 3 horas da tarde Bom galera, nesse confronto eu vou investir em gols Porque eu observei que essa Liga da Islândia É um bom campeonato para o mercado de gols Já que dificilmente os times lá fazem jogos com poucos gols Como vocês observam E só nos resta galera, fazer o que? Seguir o bom retrospecto, né? Melhor opção é jogo acima de 2 gols e meio Nesse exato momento Está pagando 1.47 Outra opção muito boa é a dupla chance A favor do time do Grindavik Pagando ali 1.40 Já que o time do Grindavik Está em uma sequência bem melhor Onde vem ali de 5 jogos que não perde Beleza? E um possível placar exato 3x1 para o time do Grindavik Beleza? Pulamos agora para a Croácia Primeira divisão Jogo entre Locomotivo Zagreb Contra Sibenik Esse jogo rola Às 3h05 da tarde Bom galera Nesse confronto acredito muito na vitória Do Locomotivo Zagreb Porque jogando em casa Tem sido um bom mandante Vamos pegar aqui os últimos 5 jogos dele Jogando em casa E são o que? 3 vitórias e 2 empates Já o time do Sibenik Fora de casa Jogou 5 partidas Perdeu 4 e venceu apenas 1 Na classificação O time do Locomotivo Zagreb Está na 5ª colocação E o Sibenik está na 8ª posição Melhor opção aqui é a vitória Do Locomotivo Zagreb Pagando 1.50 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali 2.15 E um possível placar exato 2x0 Para o Locomotivo Zagreb Beleza Pulamos agora para a Itália Série A Jogo entre Torino Contra Roma Esse jogo rola Às 13h45 Da tarde Bom galera O time da Roma É bem melhor tecnicamente Tem ali El Charaui Tem também ali Carlos Pérez Zaniolo Tami Ebrehan Tem também ali Sergio Oliveira Só que o Torino Galera Joga em casa E o time do Torino Jogando em casa Tem feito bons jogos Né Não tem jogado tão mal Jogando em casa O time da Roma Não tem me passado confiança Tem oscilado bastante Por conta disso Prefiro optar pelo mercado de gols Aqui nesse confronto Beleza Então a melhor opção aqui Vai ser o que Ambas marcas Ou acima de 2 gols e meio Ambas marcas pagando 1.66 E jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali 1.72 Beleza E o possível placar exato Para esse confronto Vai ser 2x1 Para o time da Roma Beleza Pulamos agora Para a Espanha La Liga Jogo entre Real Madrid Contra Betis Esse jogo rola Às 4 horas Da tarde Bom galera Temos um Real Madrid Levando uma certa vantagem Porque apresenta melhores jogadores Tem ali Benzema Vinícius Júnior Rodrigo jogando bem Asensio Valverde Casemiro Tony Kroos Só que O Real Madrid Galera Está só cumprindo tabela O Real Madrid Já conquistou o título Do campeonato espanhol E o Betis Galera Briga por uma vaga Na Liga dos Campeões Dependendo lá Do tropeço Do Sevilha Ele pode sim Tomar a vaga Do Sevilha E eu prefiro Optar pelo mercado De gols Aqui nesse confronto Galera Porque eu vi O elenco do Betis E não é um time ruim não Tem ali Juame Que é um ótimo jogador Borja Iglesia Guido Rodrigues Nabil Fekir Sérgio Canales Então a melhor opção aqui Vai ser o que? Ambas a equipe marca Nesse exato momento Está pagando ponto 44 E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Real Madrid Para vencer jogando o casa Pagando ponto 72 E um possível placar exato 2x1 Para o Real Madrid Beleza? Voltando lá Para a Liga da Islândia Jogo entre Afture Uding Contra a Selfoise Esse jogo rola As 4h15 Da tarde Bom galera Jogo para gols Dos times que dificilmente Faz jogos Com poucos gols Como vocês estão Observando aí E como eu falei Essa Liga da Islândia Galera É uma boa liga Para o mercado de gols Dificilmente os times Vão fazer jogos De poucos gols Por conta disso Melhor opção Jogo acima De 12 gols e meio Pagando ali 1.36 1.40 Está variando Depende da banca E a opção mais arriscada Selfoise Para vencer fora Mas assegurando No empate anula Pagando ponto 69 Já que o time do Selfoise Está no melhor momento Vem ali de 5 vitórias consecutivas E um possível placar exato 2x1 Para o time do Selfoise Beleza? Pulamos agora Para Condrenji Contra KV Reykjavik Esse jogo rola Às 4h15 Da tarde Bom galera Temos o Condrenji Favorito Porque vejam só A situação do time do KV Reykjavik O time já vem De 3 derrotas seguidas Já o time do Condrenji Jogando em casa Tem sido um bom mandante Fez 5 jogos em casa Venceu 3 partidas Empatou apenas 2 Na classificação Não tem muita coisa Para mostrar Porque é o início Do campeonato Então a melhor opção Aqui vai ser o que? Vitória Do Condrenji Pagando ali Nesse exato momento 1.45 E a opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e mil Pagando 1.33 1.36 Está variando Beleza E o possível placar exato 3x0 Para o Condrenji Beleza Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Brusque Contra Tom Benci Esse jogo rola Às 7h Da noite Confronto que Na minha opinião O time do Brusque Leva uma certa vantagem Porque jogando em casa O time do Brusque É um bom mandante Fez 5 jogos em casa Venceu 3 E empatou 2 jogos Né Já o time do Tom Benci Além de ser inferior Tecnicamente Fora de casa Não tem se dado bem Ultimamente Jogou 5 partidas fora Perdeu 3 E empatou 2 jogos Né Por conta disso Acredito muito Que o time do Brusque Jogando em casa Com o apoio da torcida Ele não perde Melhor opção Brusque Para vencer jogando casa Pagando 1.97 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e mil Pagando 1.54 E um possível placar exato 1x0 Para o time do Brusque Beleza Pulamos agora para a Argentina Primeira B Nacional Segunda divisão Jogo entre Belgrano Contra Flandria Esse jogo rola as 9h10 Da noite Confronto que o Belgrano Favorito Né Porque é um time que tem melhores jogadores Na classificação Vive um melhor momento É o líder do campeonato Vai pegar o Flandria Que está ocupando apenas A 32ª colocação Né E o Belgrano Jogando em casa Galera Muito forte Né De 5 jogos Que ele fez em casa Conquistou ali 5 vitórias consecutivas Então Melhor opção Não tem para onde correr Vitória do Belgrano Pagando 1.65 Outra boa opção Jogo para poucos gols Jogo abaixo De 12 gols e mil Nesse exato momento Está pagando ali 1.50 Beleza E um possível placar exato 2x0 Para o time do Belgrano Voltando lá Para o Brasileirão Série B Jogo entre Bahia Contra Ponte Preta Esse jogo rola Às 9h30 da noite Bom galera Temos um Bahia Levando uma certa vantagem Por que? Jogando em casa Galera Tem que respeitar O time do Bahia 5 jogos em casa 4 vitórias E apenas um empate Né E vai pegar uma Ponte Preta Que não teve um bom início De campeonato Né Já vem ali De duas partidas Que não sabe o que é vencer Na classificação O time do Bahia Está na terceira colocação A Ponte Preta Está ocupando apenas A 12ª colocação Né E o time do Bahia Galera Tem ali Daniel Jogando muito Matheus Davó também Tem também ali Rodalega Lucas Mugni Marco Antônio Jogando bem também Né E a melhor opção aqui Não vai ter para onde correr Não É a vitória do Bahia Nesse exato momento Está pagando ali 1.67 Outra opção muito boa É jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali 1.56 E um possível placar exato 2x0 Para o time do Bahia Beleza Para finalizar agora Lá no Peru Liga 1 Abertura Jogo entre César Valejo Contra Académica De Cantolão Esse jogo rola Às 9h30 da noite Bom galera Temos um César Valejo Favorito Porque jogando em casa O time do César Valejo É muito forte De 5 jogos que ele fez Jogando em casa Conseguiu o que? 4 vitórias E apenas um empate Já o time do Académica de Cantolão Além de ser inferior Tecnicamente Fora de casa Tem um péssimo desempenho Por que? Fez 5 jogos fora Não conseguiu vencer nenhum Perdeu 3 E empatou 2 Na classificação O time do César Valejo É o décimo primeiro E o time do Académica de Cantolão É o pior time do campeonato O time é o último colocado Então a melhor opção Aqui é a vitória Do César Valejo Pagando ali 1.53 Opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols Asiático Pagando 1.53 E um possível placar exato 2x0 Para o César Valejo Beleza E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Áustria Bundesliga Grupo de rebaixamento O time do Tirol Para surpreender O time do Autache Pagando 4.50 Galera Uma ótima zebra Porque O time do Tirol Está jogando muito bem Vem de 4 vitórias Em um empate Pode muito bem Surpreender fora de casa Pagando 4.50 Beleza Próxima zebra É o time do Admira Para surpreender O time do Laskilins Pagando 4.75 O time do Laskilins Galera Tem decepcionado demais Está oscilando bastante Também E o Admira Fora de casa Não tem maus resultados Não viu O time jogou ali 5 jogos fora Empatou 3 E venceu 2 Né E o time do Do Admira Pode muito bem Surpreender Fora de casa Pagando 4.75 Beleza Próxima zebra Lá pela Irlanda Divisão Premier O time do Dundalka Para surpreender O Derwey City Pagando 4.50 Né O time do Dundalka Não tem jogado Tão mal O time já soma ali 4 jogos Que não perde Pode muito bem Surpreender Fora Pagando 4.50 Beleza Próxima zebra É o time do Shelbourne Para surpreender O Patrick Pagando 4.50 Né O time do Shelbourne Galera Já vem ali De duas vitórias Consecutivas Né Como vocês observam Não tem jogado Tão mal Na classificação O time está Na sétima colocação Pode muito bem Surpreender Fora Pagando 4.50 Beleza Última zebra Lá pela Turquia Superliga O time do Risespor Para surpreender O Gaziantep Pagando 4 São dois times Galera Praticamente Do mesmo nível Né O time do Gaziantep Até está Numa fase Muito pior Como vocês observam Soma 5 jogos Que não sabe O que é vencer E por que não O time do Risespor Não surpreender Fora Pagando 4 Beleza Um aviso Muito importante Viu família Não vou Investar Nessa zebra Porque o índice De acerto É muito baixo Beleza E é isso As zebras Foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu Estalacionei Para vocês Foi essa Ótima dupla Que tem aí O time do Bahia Para vencer Joga no Casa Paga no Ponto 67 E o time E o time do César Para vencer Casa Paga no Ponto 53 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor Desejado Nesta sexta-feira Beleza E é isso Galera O primeiro bilhete Pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete Pronto Beleza Segundo e último Bilhete pronto Galera Que eu Estalacionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Belgrano Para vencer Casa Paga no Ponto 66 E o time do Locomotivas A grebe Para vencer Casa Paga no Ponto 46 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor Desejado Nesta sexta-feira Beleza E uma vez Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum Desses palpites Que eu estou Passando aqui É muito Simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está Assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou Do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui